Você quer falar de amor, fale suavemente E quando fizermos amor, faça bem docemente Pois eu ando bem machucado, estou me curando Agora que as marcas de amor, estão cicatrizando Por isso eu te peço, não brinque com meus sentimentos Pois o velho amor me deixou, um espio por dentro Se é só pra matar seu prazer, não tem mais nenhum passo Pois esse meu coração não aguenta um novo fracasso Porque eu já passei desse tempo, um dia amar e perder o meu tempo Por isso eu te peço cuidado com meu coração Quem sabe canta Seu amor me dá medo, medo Acho que é muito cedo, cedo Para eu me entregar Pois eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Deixe que o tempo passe, passe Pra que eu te possa amar Quem sabe canta comigo Tô perto e tão distante de mim Tô certo que eu me apaixonei Eu tudo fiz por essa paixão Eu me arrisquei demais na ilusão E você me queria também Você é tão fugaz dos sentimentos Com essa indiferença Com essa indiferença você tem me machucar Estamos quase à beira do fim Por que você não olha pra mim Põe de vez essa cabeça no lugar Quero ouvir Como eu sinto a sua volta Só quero te dizer que isso pode mudar Basta a gente se acertar e viver Esse amor Como eu te amo Só quero te dizer Que o meu coração Está pedindo atenção Como eu sinto a sua falta Só quero te dizer Que isso pode mudar Basta a gente se acertar e viver Esse amor Como eu te amo Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem vocês Coisa boa